Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal de TV aberta, também através das redes de TV a cabo e também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo com muito carinho aqui no Plenário da Câmara, onde utilizamos como cenário para este programa o Ricardo Stoddick, que é o presidente do Teatro Carlos Gomes e é sobre o Teatro Carlos Gomes que a gente vai falar muito neste programa. É um prazer tê-lo conosco, Ricardo. É um prazer também voltar para cá, para a Câmara de Vereadores, ser entrevistado por ti, que eu gosto muito e um tema que eu também gosto, que é o Teatro Carlos Gomes. Então, você está como presidente do Teatro Carlos Gomes, que tem uma linda história, né? Que, na verdade, o Teatro Carlos Gomes, ele teve início em 1860 e eu quero saber um pouquinho dessa história porque ele não começou aonde ele está hoje, né? Ele começou num espaço fora da Rua 15 de Novembro, não é mesmo? É bom começar do começo, né? Como disse, porque nem todo mundo lembra disso ou talvez nunca tenha escutado, né? O Plenário foi fundado em 1850. E aí, como é que eram os lazeres da época, a vida do imigrante, né? Então, eles tinham que se unir e ter uma vida social. Anos depois, em 1859, foi fundado um clube de tiros. Então, o clube de tiros era um lugar de encontro da sociedade, dos moradores, como tinha na Alemanha, eles trouxeram essa cultura para cá. Um tiro que seriam, teoricamente, os clubes de castiro hoje. Exatamente isso, que era um Schitts in Farnheim. E que foi, casualmente, virou Tabajara depois, aqui na Rua Vichrada. E já nesse espaço ali. Isso aí, um ano depois, a começar o Schitts in Farnheim, em 1860, começou um grupo de teatro, né? Junto no Schitts in Farnheim. E aí, agora, eu não sei, eu lembro se em 1874, 76, talvez uns 20, quase 15 anos depois, eles precisavam de uma sede própria, tá certo? De fazer uma casa, um teatro em si, pequeno, mas para a época. E vieram aqui para a Rua das Palmeiras, né? Onde aqui do lado da Câmara de Vereadores, até hoje, a Selesc. Selesc, o prédio da Selesc ali. Isso. Ali, então, eles construíram o Teatro Froze, né? Que foi o primeiro teatro de Blumenau. E ficaram aqui do lado, na Rua das Palmeiras, até a década de 30. Ah, então, o Teatro Carlos Gomes, ele teve, o atual Teatro Carlos Gomes, ele teve início com outro nome. Sim. Com outro nome. E aqui na Rua das Palmeiras. Na Rua das Palmeiras. Aí, o que aconteceu? A cidade cresceu, precisava de um espaço maior. Aí, a Força e Luz, que é a empresa da época, que hoje virou Selesc, comprou o imóvel do Teatro Froze. Certo. E aí, com esse dinheiro, foi comprado esse terreno na Rua 15, até a Rua 7 de setembro. E foi iniciada a obra em 1936. Em 1939, foi inaugurada, então, a primeira etapa da sede atual. E nessa época de 30, houve uma campanha de nacionalismo, também muito forte, por causa da Segunda Guerra Mundial. Que todos os nomes das ruas de Blumenau, onde tinha algum sobrenome ou nome alemão, foram trocados. O Schiss & Farrein virou Tabajara Tênis Clube, teve que mudar o nome também. E o Teatro Froze virou Teatro Carlos Gomes, por causa da guerra. Mas continuaram todos fazendo o que sempre fizeram e estamos aí instalados na Rua 15 até os dias de hoje. Então, mas ele já começou, ele já começou desse tamanho? Sim. Não, bom, quase que sim. Primeiro foi feita a parte do auditório, depois os salões de festa e na década de 70, final de 60, teve uma necessidade de uma sala de cinema no teatro. Certo. Aí foi criado o pequeno auditório, que depois foi nominado carinhosamente de Ville Zivert, que adorava filmar e tal. Então, esse espaço foi ampliado, acho que no início dos anos 70. E me diz, mas o terreno, ele começa aqui na Rua 15 de novembro e vai até a Rua 7 de setembro ainda hoje? Ia até uns 25 anos atrás, ou um pouco mais, que aí acabou sendo vendido para a Caixa Econômica Federal e depois com a Hening e com a Ceval a parte dos fundos. Então, não se manteve toda a propriedade original. Certo. E a partir daí, então, o Teatro Carlos Gomes continua com força total, atendendo a comunidade. Eu sei que tiveram aí algumas dificuldades, aí a gente vai chegar lá, né? Mas na década de 70, então, houve a ampliação, teve uma ampliação nessa... Houve, do pequeno auditório, né? Que foi necessário e a gente já trata hoje isso com outros olhos. Nós vamos ter um ciclo aí de obras que a gente já começou há mais de um ano atrás. Vai levar mais um ano de obras para depois a gente também repensar o futuro e preparar o teatro para o século XXI para dar conta da demanda das nossas três escolas também. Certo. Década de 70, houve a ampliação, mas em 2005, vocês conseguiram fazer um grande restauro no teatro, né? Ele estava precisando já. É. Houve um movimento nos anos 2000 muito forte dos 150 anos de Blumenau, onde o grupo liderado pela sociedade, a Prefeitura, criou o Instituto Blumenau 150 anos. Era um ano de eleição, Marcão. O senhor foi presidente também? Foi. Fui voluntário lá. E aí quiseram botar alguém neutro no Instituto. Para quê? Para não misturar política e nem nada e separar... Para não virar politicagem, sabe? Então... E deu muito certo, né? E deu muito certo. Eu acho que sim, porque foi conseguido o recurso para a recuperação do mausoléu. Te lembras como é que estava? Foi na época que o Vander Wege bancou toda a recuperação do mausoléu. O Pisolato arrumou dinheiro para restaurar aqui as casas mais antigas do Vale do Itajaí, né? De 1858, com emenda na época. O Vapor Blumenau via Uberta, o Nemets também acabou arrumando o recurso para recuperar, porque ele estava totalmente apodrecido. Alguns criticam como foi feito, porque depois deu um enchente, mas se não fosse feito aquilo à época, não teria mais nada do vapor. Pelo menos tem uma imagem ainda do vapor blumenau. E naquela época, o teatro, o presidente era o Hans-Dieter Dieterkeid, e eles tinham recém-aprovado um projeto de restauro e modernização via lei Rouanet. Aí o Dieter me chamou para trabalhar na equipe e eu acabei coordenando aquele grupo de restauro. Então, a gente conseguiu, com os empresários, com a união, com a classe política, o governo de Estado entrou com dinheiro, era o Luiz Henrique da Silveira, grandes empresas daqui, Bradesco também entrou com dinheiro muito forte. Aí o que foi feito lá? Desde a parte preventiva de incêndio, que não existia, parte de elevadores, quem foi a outona, na época do Alcântaro Correia e doutor Bernardo Wolfgang Werner, sem lei de incentivos, ar-condicionado, as poltronas foram todas recuperadas, mexeram toda a parte elétrica, hidráulica. foi ampliado significativamente a escola de música, nós colocamos um andar a mais na escola de música, a parte de pintura interna e externa, sendo que a fachada não foi pintada, na verdade é um reboco natural, que aí o pessoal do Richbitter acabou trazendo essa massa original, como foi feito. foi substituído todo o telhado, então foi deixado a casa em ordem, foram quase cinco anos de obra, de muita união e com o tempo, depois de quase 20, 23 anos, nesse período todo, houve um desgaste das instalações e já ano passado a gente começou de novo um período forte de investimento, pós-Covid, a gente fala assim que a Fênix ressurgiu das cinzas, porque o teatro... O Covid marcou muito, o Covid foi um desastre para a arte como um todo. Foi um desastre, para as famílias, cada um teve as suas dores, as suas perdas, mas o segmento da cultura foi um dos que mais perdeu. O teatro ficou 281 dias fechados num ano. Que louco. Então, tu imagina, tu precisando da receita, só despesa. O teatro não demitiu um funcionário, tá bom? Então, manteve toda a equipe. O teatro tinha caixa para bancar isso durante algum tempo e bancou durante um bom tempo e chegou algum momento que o caixa não... a nossa reserva não foi suficiente. Aí, felizmente, empresários nos ajudaram. Nós conseguimos quase uns 450 mil reais em valores de pessoa física e jurídica. Sem lei de incentivo, o teatro não vai fechar. Graças a Deus. E aí, já faz agora uns três anos, o teatro, de novo, voltou a não dar prejuízo. E tem fechado sempre no azul, as contas sempre em dia. Eu sempre digo um azul cada vez mais forte. Mas com muitos projetos para bolsa de estudo e para modernização e reformas. Porque a operação de uma casa de cultura não consegue dar conta de bancar bolsa de estudo e também todas as reformas. Porque é um dos poucos teatros em Santa Catarina, Marcão, que não é público, né? Nem numa prefeitura e nem do governo de Estado. Eu quero falar com você, no próximo bloco, sobre... Tem várias questões, mas com certeza já lhe perguntaram isso. Se na fachada do teatro realmente é o cap do Hitler, que ali está. Com certeza também já lhe perguntaram do túnel que liga a catedral, o Bom Jesus, enfim. Mas eu quero que você responda isso e muitas outras perguntas no próximo bloco. Pode ser? Pode. Vamos ao novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o Ricardo Stoddick, presidente do teatro Carlos Gomes. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer todos os dias, todas as horas. Conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Brumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa tem por objetivo discutir, debater temas, contar a história da cidade de Brumenau. Estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara, onde a gente utiliza como cenário para fazer e gravar esse programa, o Ricardo Stoddick, ele que é o presidente do teatro Carlos Gomes. E é um prazer tê-lo aqui, porque você já contou a história do teatro, que foi muito bacana, contando aí alguns detalhes que realmente eu não conhecia e eu tenho certeza que o público também não conhecia. Mas vamos falar agora de outras questões, antes de entrar aí no ciclo de modernização do teatro, que é o teu grande objetivo, o objetivo do teatro, e falar também das escolas. Eu quero perguntar para você, eu tenho certeza que outras pessoas já perguntaram, como eu falei no passado, tem a ver mesmo aquele formato de cap, a fachada do teatro Carlos Gomes? Tem alguma relação? Olha, é uma coincidência só, porque é um detalhe arquitetônico, que não tem ligado em nenhuma ideologia, como se falava na época nazista. Nós temos documentos históricos de atas, inclusive, comprovando a lisura da diretoria em não tratar de política e de questões nazistas, da neutralidade absoluta. Então, essa lenda ajuda o teatro, eu acho que não prejudica, faz parte. E essa do túnel, tem um detalhe que é embaixo do palco, que remonta ao que talvez pudesse ser uma passagem, um canal, mas assim, é na parte alta, nos fundos, e a base da construção ela é absolutamente rochosa, tanto que quando foi feita a reurbanização da 15 e feita a fiação subterrânea, as pessoas não lembram disso, o trecho mais caro foi em frente do teatro. Por quê? Porque é rocha pura. Tá bom? Então, não tem nada a ver. E onde se podia dizer onde é, é na parte alta, não faria sentido nenhuma lenda urbana. Eu me recordo até que o Fabrício Wolff, jornalista Fabrício Wolff, até aqui, na TV Legislativa, fez uma matéria especial na busca do túnel, contando a história do teatro, fez uma alusão ao túnel, e ele disse que subiu a escada, desceu a escada, foi até lá no final e não achou túnel nenhum. Então, quer dizer, está confirmado, não tem túnel nenhum que liga a catedral e nem... Não. Tem algumas galerias antigas de água que vinham onde hoje é o shopping ali, os fundos do Colégio Santo Antônio, antigamente, que ficaram secas, ou seja, não se usavam mais. E aí teve período de obra de esgoto também que viram algumas galerias, túnel, não tem nada de túnel, eram meras galerias de rua da água que vinha do que hoje é o que é o Shopping Neumarket lá de cima, o Parque São Francisco de Assis, que chama, não sei lá. A gente fala muito do Teatro Carlos Gomes, que é icônico aqui na cidade de Provenal, a sua estrutura e tal, acaba trazendo e abrigando muitos espetáculos, mas vocês têm um objetivo muito grande, muito forte, muito aberto, que é justamente as escolas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho das escolas, que movimenta bastante o teatro, são mais de 700 pessoas envolvidas nas escolas do Teatro Carlos Gomes, nos fale um pouco das escolas, o que ele oferece para a comunidade. As escolas são a razão da nossa existência, então, por exemplo, são três escolas, nós temos a de música, que é tocada 100% pela escola, há mais de 50 anos nós temos essa escola, para todos os gostos musicais, seja do erudito ao moderno, ao pop, ao rock, nós temos salas fechadas, enclausuradas para bateria, para aulas de bateria, guitarra e contrabaixo, nós temos, talvez, as melhores salas do Vale de Itajaí para esse tipo de aulas. Nós temos uma escola de teatro, uma parceria com a Companhia Carona, que é muito eficiente, muito boa, e a de dança, que é a alta, a professora Bruna, nossa parceira lá, já também há um bom tempo, que também temos para balé, seja dança moderna, sapateado ou o clássico. Então, é uma menina dos olhos nossos, são as escolas que usam também as nossas salas de espetáculo, que são os auditórios, e que precisamos ampliar e preparar para o século 21. Me diz uma coisa, como é que é o acesso a essas escolas? É muito caro? Tem bolsa de estudo? Todos têm acesso? Como é que é? Nós temos conseguido, há muitos anos já, bolsa de estudos, seja um ano a gente sempre faz com o programa do governo do Estado, que é PIC via ICMS, com apoio de empresas privadas. E no outro ano a gente faz com o Lei Rouanet. A gente não consegue, por exemplo, dar sequência, sempre ler Rouanet ou via PIC por causa da modalidade dessas leis de incentivos. Mas, em média, nós temos 200 alunos por ano, bolsistas. Todo começo de ano a gente faz divulgação nas nossas redes sociais, sempre. As pessoas se inscrevem. Nós tivemos mais de 700 inscritos esse ano, e atendemos 210 alunos bolsistas. É muito prazeroso, porque nem todo mundo tem acesso a poder pagar isso. Então, a gente consegue, com o apoio do governo federal e de empresas, e do governo de Estado com empresas locais. E as escolas, elas são muito bacanas, porque vocês primam pela qualidade. As escolas, como um todo, têm uma qualidade fantástica. É, e o objetivo não é ter lucro, né? O objetivo é que as contas fechem, proporcionar isso, né? E realmente a gente fica muito satisfeito. Agora, final do ano, o que tem de eventos dessas escolas, né? Tu pega as novembro e em diante, até a véspera de Natal, sempre lotado, com auditório. E a gente está carente de espaço. Nós vamos ter que melhorar e ampliar também para poder atender o segmento cultural. que, por mais que os bairros acabam tendo alguma estrutura, seja de escola, privadas ou públicas, tá? Ainda tem demanda. Nós temos que crescer mais para dar conta disso tudo. Porque nós somos referência, né? Nós somos referência a nível estadual. Vocês acabaram agora, nesse ano de 2024, mexendo na parte da frente, né? Do teatro, do paisagismo do teatro. Mas vocês têm um plano de modernização do teatro, Carlos Gomes. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A praça, a gente era criticado muito pela praça. A gente sempre teve uma parceria com a prefeitura, que tem que ser aprimorada. Mas a gente conseguiu apoio no setor privado, né? Foram 450 mil reais investidos. Todo o barro que tinha lá foi tirado. A camada de barro novo e de adubo, dá numa altura assim, ó, dá nova. Então, isso está crescendo com uma maravilha. O projeto foi da Ana Roser, que fez o projeto na época do Vander já. Então, ela reatualizou. Aí, tu pega Luminárias Blumenau. Cedeu toda a parte de iluminação nova. Vários empresários, Ivo Ellinger, Cílio Baumgartner, Rui Altenburg, empresas. Agora, eu não quero pecar em faltar a Senior Sistema, via o Jorge, o Jorge Senzi. Espero não esquecer ninguém. Mas, assim, são empresários e empresas que ajudaram demais nisso. Na parte interna, a gente fez quase toda a recuperação do Salão Centenário, já que ficou muito bonito. Nós fizemos toda a pintura do grande auditório e camarins, que estavam precisando, né? Estão escurecidos. Renovamos as poltronas do Mezanino, em julho desse ano, num projeto via PIC do governo do Estado. Levamos as poltronas para o Paraná. E aí foi colocado gramatura 50 nas poltronas e trocado o revestimento. Para quê? Para dar conforto maior para o usuário. Isso nós vamos fazer final do ano agora também, fechando, acabando os espetáculos, as poltronas, quase 600 poltronas. Todas elas? É. As de baixo vão para Curitiba. Em janeiro, toda a recuperação do piso de madeira. E aí nós vamos colocar andames e trocar o piso, o forro. Com isso, e uma adaptação também para cadeirante, para poder subir no auditório pela frente, nós também vamos melhorar a acessibilidade em janeiro. Vamos trocar o piso também do salão principal, trocar caixas d'água, pintar corredores e tudo mais. E na metade do ano encerra esse ciclo com a modernização e recuperação do salão centenário, que é o salão de frente para a praça. Então, no mesmo padrão do salão principal, nós vamos dotar o salão centenário na parte de baixo. E a agenda do teatro para os grupos continua com espetáculos e abertos à comunidade? Sempre. Então, a agenda está crescente. A gente voltou, esse ano, nós estamos voltando ao número de eventos de 2019, que é antes da pandemia. Certo, aquela mesma velocidade. As pessoas que estão nos acompanhando agora, querem acompanhar o teatro, como é que faz? Essa é boa a pergunta, porque às vezes as pessoas, ah, vocês não fazem propaganda, não divulgam. Gente, quando tem um show, tem um espetáculo, é o produtor que faz. Mas as nossas mídias sociais, pega lá, Teatro Carlos Gomes, vai no Instagram, segue, segue. Lá tem um link para você entrar também num grupo de WhatsApp, nós temos uma comunidade de WhatsApp, com toda a programação. Então, fica muito fácil você ter acesso às nossas informações, acesso às nossas escolas, né? Teatro Carlos Gomes, você vai achar sempre. Vai nas redes sociais, Teatro Carlos Gomes, resolvido. Isso. Vai ter acesso à agenda, vai saber quando vem aquele artista, aquele cantor. Porque às vezes, o que acontece, né? As pessoas falam muito. Depois o cantor veio, se apresentou, e ficou sabendo que ele estava aqui em Blumenau. É isso daí. Sabe? Então, procurar lá, Teatro Carlos Gomes, nas redes sociais, com certeza, você vai ter acesso a todas as informações da escola, todas as informações de agenda do teatro, que tem uma agenda fantástica, né? E vale a pena você conferir. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Legislativa, mais uma vez, para falar do Teatro Carlos Gomes e falar de coisas boas, coisas novas que vocês estão planejando e preparando para o nosso Teatro Carlos Gomes, que está bem no centro do coração dos blumenauenses. E obrigado pela oportunidade de a gente vir aqui, poder falar sobre isso. Muitas informações as pessoas realmente não saberiam. E nós vamos pensar no crescimento do teatro para frente. E parabéns para a Câmara de Vereadores, que mantém o programa, um canal aberto de TV, né? E oportuniza para poder falar sobre coisas da cidade. Tá certo. Um abraço para você, sucesso na caminhada. Ricardo Stoddick, presidente do Teatro Carlos Gomes, foi entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade. Comunidade, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto